O Manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos que você pode ter aí na sua casa, tudo aprovado pela Santa Igreja. Tem também orações especiais e bênçãos para você levar a sua igreja doméstica à frente. O Manual da Igreja Doméstica você encontra lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que está em promoção. Quem permanecerá nas igrejas domésticas fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo até o final? Pais de nós ficarão realmente até o final, até a volta do Senhor? Quem será fiel ao chamado que recebeu de Deus para levar a Santa Igreja à frente? Quem estará aí divulgando a Igreja Doméstica como alternativa que o Senhor nos deu aí nas redes sociais, por exemplo, também com as pessoas, né? Você não vai na igreja? Não, não, eu rezo em casa. Agora, tem minha Igreja Doméstica? Eu rezo em casa. Ah, mas você reza sozinho? Não, ao contrário. Nós somos uma comunidade virtual. Nós formamos uma comunidade virtual da Paróquia Sagrada Face e Tours. Muito bom. A gente reza todo dia. Ó, nunca rezei tanto como a gente reza agora. A gente reza o dia inteiro mesmo. Ó, beleza. Pronto. Aí você está fazendo divulgação da Igreja Doméstica para a pessoa ir entendendo. Tanta gente que não quer mais ir aí à falsa igreja e não encontra outro caminho. Aí você fala, aí nós temos os sacramentos também na Igreja Doméstica. Ah, que isso? Como é que você fica com a sua Eucaristia? Ué, do mesmo jeito que você ficou. Quando teve lá a pandemia, a igreja fechou. Como é que você fez? Não era a comunhão espiritual que você fazia? Então, é a mesma coisa, gente. A pessoa falar, não, não é. Ó, você perdeu, hein? Ela vai estar fazendo comunhão espiritual, hein? Confissão espiritual também, hein? É, isso é aprovado pela Igreja. Recomendado, inclusive, até pelo seu Papa. Né? Então, porque chiaram muito. Eles tiveram que tirar o coelho da cartola, né? Naquela época era para fechar e ficar sem nada. Mas aí o pessoal católico, muitos fiéis chiando, eles então tiraram da cartola aí. O que eles estavam podendo saber que podiam, mas não era isso que eles iam dar para os fiéis. Iam deixar todo mundo no nada, no vácuo aí, nada com coisa nenhuma, né? Para ver se morria a fé durante dois anos. Só que não foi assim que aconteceu. Então, é o tipo da coisa que você pode estar divulgando, sim. Então, quem de nós, quais de nós continuarão firmes na fé, fiéis ao nosso Senhor até o final, honrando justamente o chamado que Ele nos fez de ter a Igreja Doméstica nas nossas casas, a presença viva do Senhor e na Sagrada Face? Quais de nós ficarão firmes até o final? Eu quero crer que todos, quero crer que todos que estão conosco ficarão firmes na sua Igreja Doméstica até o final. Acredito, imagino que todos vocês estarão até o final juntos e nós podemos aí daqui a um tempo não ter mais internet, porque isso vai acontecer mesmo, mas eu tenho certeza que nós estaremos juntos espiritualmente. Você não vai mais me ver falando, mas você vai sentir que a Família Sagrada Face, nesses mesmos horários, está reunida rezando. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua Igreja Doméstica. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, a Paróquia Espiritual das Igrejas Domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo e vem rezar com a gente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti